Tá, então agora, nessa parte 2, a gente vai entender o que a vacina faz. Na parte 1, a gente entendeu basicamente o que é o nosso sistema de defesa, né, que é o nosso sistema imunológico, tá? E a gente precisava entender aquilo pra poder sacar o que é a vacina, tá? Vamos entender aqui, então, o que é a vacina. Lembra dessa cena aqui do nosso primeiro vídeo, né, que é tipo, enquanto as células de defesa, que é os leucócitos, eles ficavam, tipo, enrolando ali, porque eles não sabiam se esses vírus aqui eram de Deus ou não, né, se era do corpo, se não era, então eles ficaram enrolando um pouco pra atacar os vírus. Enquanto eles se enrolavam, os vírus se multiplicavam pra caramba, né, e daí, quando o vírus se multiplica pra caramba, ele causa doença em você, certo? E daí você ficou doente. E aí, o que aconteceu? Finalmente, né, os leucócitos atacaram, né, os vírus, e como que eles atacam? Eles engolem o vírus, né, engoliu, ó, tá lá dentro do leucócito, tá? E aí, o que que aconteceu? Chegou os caras, né, o BOP lá. E daí, o que que esses caras fizeram? Esses são os linfócitos, né, então o linfócito, ele consegue produzir uma substância, que é essa parada aqui, essa coisa amarela aqui que você tá vendo, que é o anticorpo. Então, esses caras, eles analisam as substâncias que tão no vírus e, pá, produzem uma substância que consegue neutralizar o vírus, tá? Então, isso que é legal, né, dos linfócitos, porque ele vai produzir anticorpos, isso aqui são os anticorpos, contra o vírus. Isso aí tem que ficar bem claro, porque se você não entender o que que é anticorpo, não tem como se entender o que é a vacina, tá bom? É, só que assim, cara, você sobreviveu, tá? Você, o seu sistema de defesa lá, finalmente atacou, você produziu anticorpos e a coisa toda, mas, velho, olha isso, né, o custo foi um pouco alto, né, porque você teve que ter a doença, né, você passou pela doença e você teve sorte de sobreviver, tá? O que que a vacina faz? Ela põe antígeno em você, certo? Sem estar com o vírus e a bactéria vivos ali dentro da vacina, claro que não, né, tá só os antígenos. Mas pra que isso? Pra que vai injetar antígeno em você? Pra sensibilizar o seu organismo e pra fazer os seus linfócitos produzirem anticorpos sem ter vírus vivo dentro de você, entendeu? Então a vacina vai injetar antígenos pra obrigar o seu organismo a produzir anticorpos. Depois que o seu organismo produziu anticorpos, toda a vida ele vai ficar esperto, entendeu? Apareceu o vírus, pá, o seu organismo reconhece os antígenos e imediatamente bota anticorpo pra cima, porque ele já sabe produzir anticorpo, tá? E aí você tá imunizado contra aquela doença, entendeu? Vamos ver como é que funciona isso, ó. Vamos lembrar, esse quadrinho aqui é do primeiro vídeo, né? Então, ó, lembra que o linfócito fazia isso. Os linfócitos analisam, ó, que é os pedacinhos de vírus, ó. Vão analisar as substâncias que existem no invasor. No invasor é o vírus, né? Essas substâncias que estão lá no invasor são os antígenos, tá? Então o linfócito vai fazer isso. No caso da vacina, quem que vai fazer isso? Um cientista, entendeu? Basicamente o cientista vai fazer o que o linfócito faz dentro do seu corpo. Como é que é esse lance? Olha só, se você ver esses vírus aqui, né? Se você olhar o vírus bem de pertinho, eu sei que o vírus é um negócio minúsculo, velho. Você precisa de um microscópio mega poderoso pra você poder enxergar o vírus assim. Imagina enxergar assim, então, né? Mas assim, na capinha do vírus, tá? Tem diversos tipos de substâncias, tá bom? Então, o que o cientista vai ter que fazer? Ele vai pesquisar essas substâncias aqui que estão no vírus e veja que são várias substâncias diferentes pra ele poder escolher aquela que daria uma melhor vacina, entendeu? Ou seja, ele vai pegar uma dessas substâncias aqui, no fim, e vai injetar em alguém e pra esse organismo produzir anticorpos contra o negócio. Mas tem que ver qual que vai funcionar melhor. Será que é esse? Será que é esse? Ele não sabe, tá? Então, só que assim, não é um cientista procurando isso. Geralmente é uma comunidade. Imagina agora, né, com a Covid-19, se tem cientistas do mundo inteiro correndo atrás, analisando o coronavírus pra ver quais as substâncias que tem nele que dá uma vacina legal, tá? Então, isso aqui é tipo a comunidade científica, cientistas do mundo inteiro, tá? Não é uma pessoa sozinha que vai fazer uma vacina, tá bom? E aí, assim, isso demora tempo, velho, tá? Não é uma coisa fácil de fazer, demora muitos anos e muito dinheiro, né? Se gasta muito dinheiro pra você poder desenvolver uma vacina. Não é uma coisa barata, tá? E aí, tá, vai, finalmente, ele se decidiu lá por um dos antígenos do vírus, ele achou que esse daqui vai funcionar melhor. E agora, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma vacina. O que que é a vacina, na verdade? A vacina é o antígeno, ou seja, aquela substânciazinha X lá, que tem na capinha do vírus, né? Tipo assim. E daí, ele vai deixar aquilo bem fraquinho, uma concentração bem fraca, e ele vai fazer uma vacina. Mas ele não vai sair por aí injetando essa vacina, dizendo, ah, consegui a vacina, vou tomar a vacina. Não é assim, entendeu? Uma coisa bem complicada. Então, primeiro, ele vai injetar em cobaias de laboratório, né? Infelizmente, quem não gosta, mas não tem como não fazer isso, tá? Aí, depois, vamos supor que, tipo, deu tudo certo, né? Ele chegou a esse ponto, uns três anos depois que ele... Nossa, às vezes é muito mais tempo, tipo, dez anos depois que ele, né? Conseguiu chegar nessa etapa e deu certo lá com os animais de laboratório. Chega a hora dos testes clínicos. E o que é testes clínicos? É com o humano, né? Ele vai testar nos humanos, tá? E daí? Vamos supor, testou. O que que tem que saber, né? Tem várias questões que tem que ser respondidas antes de oferecer a vacina para a população, tá? Ou seja, soltar a vacina por aí, você poder, né? Tomar essa vacina no postinho da esquina ali, tá? Não dá pra fazer isso. Tem que saber outras coisas, tá? Então, o cara já tá meio cansado aqui, ó. Se a imunidade vai durar, vamos supor que ele escolheu um antígeno lá, botou na vacina, espetou em você e tal, ah, ficou imune lá seis meses. Daqui a pouco você não tá imune mais. Acabou a tua imunidade. Pô, então a vacina não presta, certo? Não tem como o cara adivinhar isso, né? Ele tem que testar na população e ver nos voluntários lá, tipo, pra ver se aquilo vai prestar ou não. Então, quantas doses tem que tomar? Tem vacina que é uma dose só. Tem vacinas que são três doses, entendeu? Ele não sabe qual concentração, quanto de antígeno que ele tem que colocar naquela vacina pro negócio funcionar. Às vezes coloca demais, a pessoa passa mal, tem o efeito colateral, entendeu? Ou se coloca muito pouco, a vacina não funciona. Tudo isso é muito complicado. Sem contar que tem o lance que o vírus pode se modificar nesse meio tempo. Pensa que já faz anos que ele tá desenvolvendo a vacina. Nesse meio tempo o vírus pode se modificar, tá? E daí a vacina pode não servir pra mais nada, entendeu? Então, é um negócio bem complicado. Vamos supor que daí ele conseguiu responder todas aquelas perguntas, deu tudo certo. Opa, tem a burocracia ainda, a burocracia dos sistemas de saúde, que é um negócio bem complicado. Pra ele poder finalmente estar fabricando essa vacina e disponibilizar pra todo mundo, né? Então, o cara aqui já faleceu, né? Tá? Então, é uma coisa que demora muito tempo. Mas, finalmente, a vacina começou a ser fabricada. Tá? Então, tá tipo, os laboratórios estão fabricando e tá de boa, né? Então, como é que essa vacina vai agir em você? A vacina contém substâncias do vírus, né? Ou bactéria, sei lá. Mas são substâncias inertes. Na verdade, não é a substância que tirou lá do vírus. Na verdade, eles vão sintetizar essa substância em laboratório. Entendeu? Essa é uma substância pura, em concentração bem baixa. Tá bom? Então, o seu organismo vai começar a produzir anticorpos sem ter a doença. Entendeu? Isso que é o importante da vacina. Por exemplo, se eu tivesse tomado vacina contra sarampo, eu não precisaria ter tido sarampo para ser uma pessoa imune. Entendeu? Seria uma coisa muito mais fácil. Nem se compara. Tá? Então, assim, se você toma a vacina, você estará protegido quando entrar em contato com os vírus bactérias vivos. Entendeu? Então, na vacina, a substância inerte, a substância sintetizada, fabricada no laboratório. Só que ela é igualzinha àquela que tá na capinha do vírus. Só que ela é fraquinha. Ela é pura. Ela não é uma coisa, entendeu? Uma impureza lá que eles vão injetar e você... Não é isso. Tem gente que pensa nas besteiras, assim, tá? Então, só que assim, a vacina funciona super bem, mas tem vírus que são vírus mutantes. O que é mutação? O vírus, ele se reproduz pra caramba e pode mudar alguma coisinha na estrutura dele que daqui a pouco a vacina não funciona mais. Quer ver um cara que é mutante pra caramba? O vírus da gripe. Entendeu? Por isso que a gripe você tem que estar se vacinando todo ano. Você fala, ah, mas eu tomei vacina ano passado. Mas não vale mais. Porque o vírus provavelmente já se modificou. Então, daí os cientistas vão ter que modificar um pouco a vacina também. Ele tem que se vacinar de novo, né? Entendeu? E daí começa tudo de novo e mais tempo, mais dinheiro, etc. Vocês já devem ter ouvido falar desse negócio de imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é a palavra que tá muito na moda hoje em dia. Vamos entender o que é esse tal de imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é assim. Vamos supor que você tem todas essas pessoas aqui. Todas elas foram vacinadas contra a pereba X lá. Sei lá qual. Mas todo mundo foi vacinado. Todo mundo que tá aí pretinho que foi vacinado. Menos esse cara aqui. Tá? Então, esse cara, ele não foi vacinado porque ele tem alguma doença importante lá que ele não pode tomar vacina. Por causa da doença. A saúde dele já não é boa e o médico proibiu ele de tomar vacina. Ele se fala, ai, coitadinho. Mas então ele vai pegar a pereba. Não vai. Porque o que que acontece? O vírus, ele vai estar aqui na população, mas ele não consegue achar nenhum hospedeiro. Nenhuma pessoa pra adoecer ele. Por quê? Porque as pessoas estão todas vacinadas. Então, a possibilidade desse vírus chegar nessa pessoinha aqui, que não tomou vacina, é uma possibilidade muito baixa. Por quê? Porque o vírus, ele circula de pessoa pra pessoa. Ora, ele não consegue vir nessa pessoa. Nem nessa, 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 nem nessa. Então, essa aqui tá protegida. Entendeu? Isso é o que a gente chama de imunidade de rebanho. Rebanho seria tipo um monte de... Não é rebanho de gado, não, tá? De vaca. Não é isso. É tipo, é um monte de pessoas vacinadas, tipo, 70, 80% da população tá vacinada. Aqueles que não podem se vacinar, às vezes, tipo, neném, né? O neném não chegou ainda numa idade que ele possa tomar aquela vacina pra aquela pereba. Não pode dar vacina na criança. Mas se todo mundo em volta tá vacinado, isso protege a criança, tá? Agora, vamos supor que você tenha uma grande parte da população não vacinada, tá? Ou porque acredita nessas besteiras aí que a vacina faz mal, que, ai, vacina dá autismo, essas bestagens aí que eles ficam falando, tá? Que daí, ou então por preguiça mesmo, né? Que daí não vai no posto, não vacina por preguiça, tá? Então, vamos supor que aqui você tem um monte de bonequinhos cor-de-rosa aqui, tá? Que não tomaram a vacina. Esse aqui, lembra dele? Esse aqui é o cara que não pode tomar vacina. Não é por preguiça. É porque ele não pode mesmo, tá? Mas você tem vários cidadãos aqui que podiam ter tomado vacina e não foram vacinados porque não quiseram, certo? Aí o que que acontece? O vírus chega e ele consegue se instalar na população. Porque esse aqui pega, esse daqui pega, esse pega, esse pega, esse pega, esse pega, um monte de gente pegando, aumenta a chance desse infeliz aqui pegar. Entendeu? Por quê? Porque a maioria das pessoas em volta dele não está vacinada. E é isso que a gente chama de imunidade de rebanho. Beleza? Isso aí. Beleza? 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 Beleza?